Já estamos gravando? Então solta a vinheta E aí galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Veronese E esse é o vlog do Rodrigão Você seja muito bem-vindo ao meu canal Esse é o primeiro dia do meu canal Nossa, que felicidade E antes de você assistir esse vídeo Já pausa o meu vídeo agora E já se inscreva no meu canal Porque as primeiras mil pessoas que inscreverem no meu canal Vai ocorrer, ó Uma Apple TV É isso mesmo, aquela maçãzinha Falta um pedaço Que é carabeça Eu recebo mensagens diárias de pessoas Todos os dias De pessoas querendo saber sobre os Estados Unidos Querendo saber como funciona o trabalho Como é que funciona o sistema burocrático Para entrar nos Estados Unidos Eu não aguento mais a Dilma Eu vou para os Estados Unidos É por isso que eu estou aqui Galera, eu sei que tem muita gente querendo saber sobre trabalho Como é a vida Curiosidade Fique tranquilo Se você acompanha o meu canal Toda semana tem vídeo diferente E com certeza eu vou chegar no assunto que você quer Eu vou tentar falar pra vocês da maneira mais fácil De vir para os Estados Unidos Que seria o visto de turista Não é porque é um visto de turista Que deixa de ser menos burocrático A primeira coisa que você tem que ter em mente Na sua cabeça É ter pelo menos um passaporte Sem o passaporte você não consegue fazer nada Nem mesmo agendar a entrevista no consulado Então eu vou deixar na descrição do meu vídeo O site da Receita Federal Você entra lá É muito fácil você fazer o requerimento de um passaporte Vamos começar para a parte burocrática Tudo que mexe com o americano é burocrático Já que o seu passaporte em mãos A gente vai partir para o procedimento do visto O primeiro passo você tem que preencher o DS-160 DS-160 não é nada mais nada menos que um formulário Onde você vai colocar a sua vida inteira lá Nesse formulário DS-160 Você vai ter que preencher Quando você pretende vir para os Estados Unidos Quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos Onde você vai ficar nos Estados Unidos O que você faz Ou seja, você relata a sua vida inteira O DS-160 é tipo um meio que piscolo do seu Se você não tem conhecimento bom em inglês Eu sugiro que você chame alguém que conheça um pouco de inglês Ou entre em tutoriais no YouTube O que você não acha hoje em dia no YouTube? Até o vlog do Rodrigão Esses tutoriais no YouTube Vai estar passo a passo com o que você deve preencher Eu sugiro que você não gaste dinheiro com agências Porque essas agências vão cobrar no mínimo uns R$400 a mais de você E nos dias que nós estamos vivendo no Brasil hoje Faz diferença Você está deixando para você o site do DS Para você preencher o DS na descrição do meu vídeo Feito o preenchimento do DS Vai te gerar uma taxa Como a economia do Brasil está ótima Deve estar na faixa de R$650 Você só consegue fazer o agendamento da entrevista Se você tiver com esse boleto do DS Pago Pago o DS Já com o seu protocolo na mão Nós vamos partir para o agendamento Como é que funciona o agendamento? É um sistema meio que doido Primeiramente você agenda a entrevista E depois o DS-160 Sendo que a entrega do DS-160 é antes da entrevista Confundi tudo a cabeça agora É meio que confuso mesmo Vou explicar para você Você precisa se apresentar duas vezes O que isso significa? Você vai um dia antes da entrevista Você vai entregar esse DS-160 Você vai tirar a foto Vai colocar a sua digital E vai entregar alguns dados seus lá Fique tranquilo O cagaço vem no outro dia O dia da entrevista Eu sugiro que vocês peguem um dia após o outro Ou seja, vou te dar um exemplo Vamos pegar segunda-feira Dia de regime Na segunda-feira você vai Entrega o DS E no dia seguinte você faz a entrevista Faça um dia após o outro Agora eles estão bem organizados Com esse negócio de fila Antigamente que o negócio era Fila do NSS Ok, já foi no caso Entregou o DS-160 Tirou foto Já colocou seu digital Agora é o dia Como é que funciona a entrevista? As principais perguntas que eles fazem para você na entrevista Galera, eu te aconselho Tomar uma semana antes de laxante Para você cagar tudo o que você tem que cagar antes Porque quando chegar na fila vai ser um cagaço Você tá botando emenda emenda Antes que você me criticar Você fala que é tranquilo Então eu vou te explicar como que funciona Existe uma fila enorme E nessa fila sai gente toda hora Algumas pessoas saem E também tem pessoas que saem Pois é E antes de você prometer para o seu filho Ou para a sua filha Tadinha da criança Aí você tem a coragem de falar Filho, nós vamos para a Disney quando você fazer 15 anos Primeiro você precisa passar para esse passo burocrático Que é a entrevista no consulado Então tudo isso mexe com a sua cabeça na hora Você é ser humano Então você fica naquela confusão de sentimentos na hora Que acaba deixando um pouco travado Sim, você tranca a tola Para você ter uma ideia de como funciona o negócio Fui forte agora A sua entrevista pode demorar 2 minutos 3 minutos Ou até 10 minutos As principais perguntas que ele pergunta para você é Quando você pretende viajar para os Estados Unidos? Aonde você vai ficar? Você tem dinheiro para bancar essa passagem? Você lembra do papel que você preencheu no DS-160? Porque se chega na hora da entrevista E sua resposta for meio contraditória No que você está falando Respondendo para ela na hora Pode prejudicar você na hora Então não minta Eles podem pedir para você provar todos os documentos Tipo extrato bancário Carteira de trabalho Comprovante de residência Ou as vezes eles não perdem nada para você Eu já vi gente com casa Com um bem material muito grande Ser reprovado E também vi pessoas sem nada Ser aprovado em 2 minutos É um sistema americano que você não consegue saber o que passa na cabeça desses americanos Um conselho que eu dou para vocês Seja muito confiante naquilo que você fala Só responda o que eles te perguntarem Só prove, só presente documentos Se eles pedirem para você apresentar esses documentos Não tente prolongar a conversa Porque eles não gostam disso Seja objetivo naquilo que você fala Seja objetivo nas suas respostas Existem entre 10 a 12 guichês E cada guichê fica 5 pessoas Mas fique tranquilo Não dê muito ouvido Porque cada caso é um caso Você vai ver pessoas com respostas negativas E pessoas com respostas positivas Mas você tem que ir ciente e preparado Para qualquer tipo de resposta Mas se você for uma pessoa objetiva Clara, firme Com certeza vai dar certo para você Se seu visto for aprovado Ele vai te dar um papel branco Um papel branco Isso é melhor que papel higiênico Quando você está necessitado Ou se o visto for reprovado Vai te devolver o passaporte E vai falar para você Tentar mais uma vez Confesso para vocês Que é muito chato Quando você vê alguém Sendo reprovado no visto Porque as vezes as pessoas Estão com uma intenção boa De vir para os Estados Unidos E com um sistema Que não dá para entender O que que é É reprovado Se você for tranquilo Que é impossível Vai dar tudo certo para você E eu torço que dê tudo certo Que eu quero ver mais uma cara de brazuca Aqui perto de mim Então galera O vídeo de hoje foi isso Eu espero ter ajudado vocês Essas pessoas que estão iniciando Não sabem como é que funciona o sistema Eu espero ter ajudado vocês E não se esqueça De inscrever no meu canal Dar um likezinho Seguir nas minhas redes sociais Não fique por fora do sorteio Da Apple TV Assista os próximos vídeos Porque toda semana Vai ter vídeo diferente Então fique ligado No vlog do Rodrigão Siga no Facebook Me siga no Snapchat Me siga no Instagram Siga aquele carro Siga aquela motoca Siga aquele chinesinho Boa Obrigado.